Oi, mozes! Tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Chimenez e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês, eu deixei pra vocês os comentários em aberto, se vocês queriam o vídeo das hidratações que eu mais faço em casa, as hidratações caseiras, tá? Eu gosto muito de cuidar do meu cabelo, eu acabei de acordar e ainda nem pentei, tá, gente? Mas eu gosto muito de cuidar do meu cabelo. Eu vou deixar um videozinho pra vocês de uma hidratação que eu fiz, que até ficou no outro vídeo. Vou deixar um takezinho aqui de como que ficou o meu cabelo depois de uma das hidratações caseiras que eu fiz. Gente, é assim que fica o meu cabelo depois de hidratado, depois de chapinha, secando. Eu sempre uso o protetor térmico, tá, meu cabelo. Deixa o cabelo um pouquinho mais oleoso, deixa, mas protege. Deixa mais pesado, mas protege. Então eu não abro mão dele por conta do crescimento, né, por conta de não quebrar e tudo mais. Enfim, gente, hoje eu ainda vou lavar o cabelo. Eu gosto muito de produto, de cabelo e tudo mais. E nessa pandemia, né, nessa quarentena, eu tô tendo que improvisar muito aqui em casa. Porque os produtos que eu gosto, eles estão todos acabando. As linhas profissionais e tudo mais, eu não tenho onde comprar, gente. Não tenho, não tem shopping, não tem nada pra comprar. Então eu tô investindo mais em hidratações caseiras, que são as melhores, assim, gente. Olha, vocês não têm noção de como eu amo hidratação caseira. Como eu amo, eu sou apaixonada. Porque, gente, são as melhores hidratações, são as mais baratas que existem. Tipo, na tua cozinha você pode achar o produto. No teu banheiro deve ter uma máscara, qualquer máscara, qualquer coisa. Então, assim, eu tenho os produtos que eu mais gosto, né, que são os mais caros, que são os profissionais. Que é essa máscara, a Net Mask da Trans. Ela é bem cara, bem cara mesmo. Eu uso ela, assim, tipo, bem de vez em quando mesmo. Só quando o meu cabelo tá, tipo, uma vez no mês, sabe? Uma vez, duas vezes no mês. E tenho essa aqui também da Vela, que é de nutrição. Também é bem cara. Elas custam mais ou menos 200 reais cada uma. É bem carinha. Eu uso só de vez em quando. Mas esses últimos dias eu tô investindo mais nos produtos barateques, sabe? Ó, eu vou mostrar um dos cremes baratos que eu mais gosto, tá? Eu gosto muito da Pantene. Muito. Muito, muito, muito. Eu gosto muito de usar esse de... Essa hidratação aqui, intensiva. Gosto muito dessa linha da Pantene aqui, que chama Misturinha. É um pouquinho mais caro, mas também não é caro, cara. Igual esses da... De profissional. Esse misturinho aqui, você compra o pote de creme e compra os shots. Tem o shot de nutrição, que é o verde, o shot de hidratação, que é o azul, e o de reconstrução, que é o rosa. Eu já até usei tudo e acabou o rosa. Mas você coloca um pouquinho num potinho, aí você coloca o conteúdo que tá aqui dentro, dentro, junto e mistura. Então, meio que fica um adicional no creme. É ótimo, gente. É baratinho, é ótimo. E eu gosto também dessa máscara aqui, que é barata também, que é da Lacan, que é um BB Cream. Esse excelente aqui, ó. Tá vendo? É muito cheiroso. Tem um cheiro de rica, gente. É barato. É ótimo. Eu amo essas máscaras. E são todas muito baratas. E agora vamos pra hidratação caseira, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu uso um potinho, que é esse potinho aqui, ó. Eu comprei em uma loja... Desses artigos de coisas baratinhas, sabe? Devo ter pago uns 15 reais. Foi muito barato. Olha como ele é. Ele é de silicone, ele é bem molinho. E aí eu sempre misturo aqui as minhas hidratações. Sempre que vocês forem pegar a hidratação, usem uma espátula, uma colher de plástico, tá? Porque o alumínio, ele puxa toda a vitamina do seu creme. E nunca peguem com a mão, porque a mão, ela pode contaminar o produto. E aí ele estraga. Igual se você for, assim, beber um leite no gargalo e guardar de volta, vai estragar. Então eu sempre uso uma espátulazinha de plástico higienizada, de preferência lavem antes, tá? Então eu vou, pego o creme, coloco aqui, né, a máscara. Coloco a máscara. E vamos agora para as hidratações caseiras. Eu mostrei pra vocês, gente, a hidratação de maisena que eu fiz. Que é com isso aqui, ó. Amido de milho. Não precisa ser maisena, tá? Amido de milho. Fazer que todo mundo chama de maisena. É... Mostrei pra vocês como que funciona. Você vai pegar uma xícara, uma xicarazinha. Vai colocar um pouquinho de água. Vai colocar uma colher de maisena. E vai misturar. Com a água ainda gelada, tá? Com a água ainda fresca. Vai misturar no fogo. E aí você vai aquecer ela. Já depois de misturar, vai aquecer. Vai começar a fazer meio que uma sopinha, uma papinha, assim. Vai começar a grudar. Então antes de ficar muito duro, quando tiver mais cremosinho, tira do fogo. Que aí quando ela estiver esfriando, vai mais durecer ainda mais. Então deixa bem ralinho, assim, sabe? E aí você leva essa mistura da maisena na tua máscara, junto com a máscara, e mistura. E aí com o cabelo lavado duas vezes. Sempre que vocês forem aplicar máscara, o cabelo tem que estar lavado duas vezes, tá gente? Vai limpar bem e receber bem o produto. Leva a máscara até o cabelo. A hidratação geralmente, gente, é da orelha pra baixo. Eu faço daqui até aqui. Quando ele pega na raiz, o cabelo enceba. Não é legal, tá? Não é legal passar na raiz. Então sempre daqui pra baixo, tá? O nosso couro cabeludo, ele já tem a oleosidade pra deixar hidratado aqui. É só aqui que falta. Por isso que as pontas geralmente ressecam mais fáceis. Então mistura a maisena com o creme, né? Ou a misturinha da maisena com a água levada ao fogo. Mistura com a hidratação e aplica daqui até aqui. Espera de 20 a 30 minutos e enxágua, passa o condicionador pra finalizar. Sempre tem que finalizar o condicionador. Enxágua. E aí você vai, passa o protetor térmico, tá? Porque não pode. Gente, a pior coisa é a gente fazer chapinha e secador sem a proteção térmica. Passa o protetor térmico e aí seca e faz chapinha. Vocês vão ver que mara que vai ficar esse cabelo, gente. Incrível. Essa hidratação aqui, ó, é ótima. Próxima hidratação caseira é... Acredito que todas as mães, todas as pessoas tenham isso em casa, que é soro fisiológico. Essa solução fisiológica aqui. Qualquer soro fisiológico, gente... Soro fisiológico, ele tem o pH parecido com o nosso cabelo, com o nosso... Ele é ótimo. Tanto que, assim, pra machucado, pra jogar no olho, lavar... É ótimo pra tudo. Tenham, gente. Tenham isso em casa. É bom pra tudo, de verdade. Então, você pode fazer de duas formas. Você pode tanto misturar na máscara, hidratar o cabelo, depois de enxaguar e passar o condicionador. Quanto você pode hidratar com a máscara o cabelo, passar o condicionador pra finalizar. E depois do banho, com o cabelo úmido, você jogar no cabelo todo, assim, ó. Espalhar. E aí passar o protetor térmico e finalizar com secador e chapinha. O brilho, gente, é o brilho. É incrível. Isso aqui é ótimo, de verdade, pro cabelo. Testem, tá? Testem. E não tem limite pra usar. Isso aqui você pode usar e abusar e usar sempre. Tipo, sempre. É ótimo. Outra hidratação também, gente, que me ensinaram, que pra mim, assim, é incrível. No dia desse vídeo que eu coloquei pra vocês aqui, que meu cabelo tava bem liso, leve e solto, eu fiz essa hidratação aqui. Que é com o vinagre de maçã. Eu vi muita gente postando hidratação com vinagre de maçã. Aqueles vinagres de maçã que tem água, todos, sabe, esses de salada, não é legal usar ele, tá? Não é muito legal. Ele acaba agredindo o bom cabelo. Na farmácia, qualquer farmácia vende esse daqui, ó, que é orgânico, tá, ó. Tem que ser o orgânico pro cabelo, pra não estragar, pra não dar ruim. Tem que ser o vinagre orgânico. E aí eu comprei esse aqui. Acho que ele custou uns 17 reais. Mas, tipo, durar a vida. E essa hidratação aqui do vinagre, vocês não podem fazer sempre, tá? Tipo, uma vez a cada 15 dias, assim, sabe? Uma vez por semana. Não pode fazer sempre, tá? Tem que fazer moderado. É, você vai colocar a máscara aqui. Vai pegar uma tampinha desse bendito aqui. Vai colocar dentro da máscara. Vai mexer, misturar. Vai ficar com cheirinho de vinagre, tá, gente? Mas depois que você sai que faz chapinha, esse cheiro some. Ele não fica com cheiro de vinagre no teu cabelo. Quando você estiver misturando, você vai falar, meu, eu não vou passar isso no cabelo. Não vou fazer isso comigo. Mas aí você vai fazer, você vai ver que vai dar certo, tá? É super válido. Nossa, o cheiro some do vinagre. E fica o cheiro do creme. Fica ótimo. Então, essa das ações vocês não podem fazer sempre, tá? Nunca esqueçam disso. Agora, vamos falar de umectação. Mectação é... A gente faz geralmente nas pontas do cabelo, né? Que é pra deixar umectado o cabelo. Eu não sei explicar direitinho como que funciona. Mas, assim, é... Basicamente, as pontas do nosso cabelo, elas são assim. Sabe? Pelo menos é do meu. Quando a gente faz uma umectação, elas ficam assim. Então, isso que é uma umectação. Essa daqui, todo mundo deve saber, que é de óleo de coco, tá? Eu não gosto de fazer hidratação com óleo de coco, com óleos, assim. Como meu cabelo já é oleoso pra caramba, eu gosto de fazer só uma umectação. Não dá uma mistura no creme, não faço nada. Simplesmente, com o meu cabelo bem sujo, como tá hoje, eu vou, pego o óleo de coco, passo nas pontas. Geralmente, bem nas pontas mesmo, tá? Só nessa parte aqui, ó. Aplico nas pontas, aplico nas pontas, massageio. E deixo, tipo assim, umas três horas, assim, em seguida, esse óleo no meu cabelo. E depois, eu vou e lavo o cabelo com qualquer shampoo anti-resíduo. Tipo, qualquer shampoo detox, qualquer shampoo bem levinho, pra limpar bem. E aí, eu geralmente tiro bastante, né, o produto, com muito carinho. Não esfrega o cabelo assim, não pode, tá? Tem que tratar com carinho. Passa assim a mão, esfrega com as pontas dos dedos, não com a unha, o couro cabeludo. Enfim, e depois disso, de você aplicar o óleo, esperar as três horas lavar o cabelo, aplicar normalmente a máscara, depois o condicionador e finalizar. Secar, é, protetor térmico, secar, fazer chapinha, ótimo, tá lindo. O cabelo, ele fica com um balanço top, sabe? E assim, todas essas hidratações, elas são mega importantes, você fazer todas. Porque uma complementa a outra, o que vai faltar em uma, vai tá na outra. Só que assim, você não pode fazer todas ao mesmo tempo. Por isso que existe cronograma, mas pra você fazer sempre, tipo assim, ó, nessa semana eu vou fazer essa, na outra semana eu vou fazer a outra. Então sempre tá fazendo uma coisa nova pro teu cabelo receber bem isso e não acostumar com o, tipo, certo produto e depois você não conseguir usar mais nada só aquele produto. Tanto que shampoo, eu sempre tô trocando. Eu nunca, eu gosto muito de um da seda, que é detox, mas você só pode usar uma vez na semana, tá? Gosto muito de um da seda também, que é pra crescimento e custa assim, 5 ou 6 reais no máximo. Gosto muito da Pantene, gosto muito dos produtos também, dos shampoos mais profissionais, mais caros, né? Que é da Trans da Vela e da L'Oreal também eu gosto. Enfim, uma equitação da mesma forma que você faz com óleo de coco, você pode fazer com azeite, tá? Eu particularmente não gosto do cheiro. Particularmente não gosto. Eu prefiro fazer com óleo de coco. O azeite pra mim tem um cheiro muito forte, então assim, eu fiz uma vez. Fica lindo, fica perfeito o cabelo, mas eu não faço mais, tá bom? Também tem a hidratação de babosa. Pra mim, babosa é muito inacessível. Eu não tenho um pé de babosa na minha casa. Eu não conheço alguém que tenha babosa, mas assim, fica incrível também você misturar babosa com alguma umpola, alguma máscara e fica ótimo, tá? E outra coisa também bem baratex, pra deixar um adendo aqui pra vocês, são essas ampolinhas assim, ó. Essas ampolinhas aqui, gente, ninguém dá valor nenhum pra elas, assim, ó. Só que elas são tão boas, elas têm um valor tão grande, é tão bom pro cabelo, pra misturar com a máscara, que, gente, sério, invistam nisso, porque é bem barato, tá bom? E o vídeo foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, eu quero fazer alguma das retações aqui com vocês, é porque se eu fosse fazer todas, meu cabelo ia explodir, né? Não ia dar um choque térmico, hein, aqui. Mas eu quero fazer pra vocês aqui, cada dia uma, cada vídeo fazer alguma coisa diferente, pra mostrar a forma que eu faço, tá? A massagem do cabelo sempre, ó, de baixo pra cima, em cima pra baixo, pra pegar bem o produto, enfim, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Testem essas receitinhas que eu passei aqui caseiras, façam atenção e me marquem lá no Instagram, tá bom? Que eu vou repostar vocês, que eu adoro repostar vocês, e é isso. Um beijo no fundo do coração de vocês, até a próxima e tchau!